Música Terra encantada de verdes matas São fontes de inspiração Quem é que mora, o clima adora Pois é puro o seu ar A se eu pudesse ir à colina Ver de cima esse lugar Miguel Pereira, dívida história Sua memória vou guardar Vem, aqui é um sossego Vem, desfruta o meu chamego Respira alegria Respira e saúde Nessa festa de prazer Música Música Muita lembrança Desde criança Hoje em cru Tão bem estar Quem a conhece Se apaixona Promete sempre voltar A se eu pudesse ir à colina Ver de cima esse lugar Miguel Pereira, dívida história Sua memória Sua memória vou guardar Vem, aqui é um sossego Vem, desfruta o meu chamego Respira alegria Respira e saúde Nessa festa de prazer Vem, desfruta o meu chamego